A agressão a uma motorista de ônibus em Sumaré revela o estado de tensão e medo que motoristas do transporte público vivem na cidade. Na disputa pelos passageiros, motoristas de vans e de ônibus circulares vivem em guerra pelas ruas da cidade. O sindicato cobra uma posição da prefeitura. A câmera de monitoramento do coletivo registrou tudo. Eram 7 horas da noite e 5 minutos. A motorista do ônibus estava parada no ponto final da linha que fazia quando um homem entrou e, aparentemente muito alterado, começou a gritar e apontar para ela. Sem entender, a mulher levantou. Ele continuou gesticulando para a motorista. Ela está muito abalada com tudo o que aconteceu e prefere não mostrar o rosto. Estava coada ali no canto, não tinha como eu me mexer. Eu falei, eu pensei, vou levantar porque ele vai me socar. Aí eu levantei, que aí se ele me batesse, eu achei que ia ser melhor para mim, né? Porque eu sentado, ele ia me socar até me matar. Depois de alguns segundos, o homem desceu do ônibus, mas a discussão continuou do lado de fora. Ele começou a bater no vidro da janela da motorista. O agressor pegou o cinto de segurança e bateu com a fivela no rosto da mulher. Ela não percebeu, mas a testa dela começou a sangrar no mesmo momento. Foi uma peça grande de ferro. Ela bateu com tudo, com muito sangue. Aí eu passei a mão a primeira vez e tinha só porque eu passei a segunda e eu mostrei para o fiscal. Falei, ó, o que que aconteceu? A motivação para tanta violência teria sido um atraso de 10 minutos na última corrida dela. Por conta de uma cadeirante que eu peguei, meu elevador deu problema. Emperrou o elevador e eu acabei atrasando. Ela contou que o agressor é João Paulo Della Coleta, de 28 anos. Ele é motorista de van e trabalha na mesma linha que Josiane estava fazendo. Repare que um fiscal e o cobrador do ônibus presenciaram as agressões, mas não tentaram intervir. Segundo a motorista, eles também têm medo de João Paulo. Tem o fiscal, mas ele bateu no fiscal também, até o fiscal tem medo. A motorista está fazendo tratamento psicológico e não quer voltar a trabalhar. Até mesmo para fazer o exame de corpo de delito, ela precisou ser acompanhada por profissionais da empresa de transporte. Um boletim de ocorrência foi registrado e um inquérito instaurado. João Paulo deve responder por lesão corporal e injúria. O presidente do sindicato convocou uma reunião com representantes da prefeitura de Sumaré, mas não teve resposta. Segundo ele, a categoria pode parar se João Paulo e o irmão dele não forem expulsos do transporte público da cidade. Tem uma cassação dessa perua e que eles não trabalham mais no setor do transporte. O presidente do sindicato também denuncia que outros proprietários de van na cidade ameaçam motoristas para que os profissionais não completem o itinerário. Assim, os donos das vans podem pegar esses passageiros que ficam pelo caminho. Porque as autoridades de Sumaré não querem tomar providência. A verdade isso não quer. Na verdade, as autoridades de Sumaré têm medo dos pirueiros porque até hoje não tomou providência. Olha, a Aviação Ouro Verde disse que não vai se posicionar sobre o caso. Já a prefeitura de Sumaré informou que o agressor está definitivamente fora do sistema. Inclusive, disse que a medida já foi adotada logo após a agressão. Além disso, a linha do permissionário foi suspensa por 15 dias para que haja o trâmite dos processos legais.